O encerramento da campanha de Outubro Rosa foi nesse sábado em uma caminhada aqui na Praia de Vilas. E nós agradecemos a todos os parceiros e apoiadores que fizeram essa campanha acontecer. A campanha de Outubro Rosa tem como objetivo conscientizar o diagnóstico precoce do câncer de mama, fazendo autoexame, fazendo a prevenção, fazendo os exames, fazendo os acompanhamentos médicos que são necessários. E a prevenção é muito importante no caso das mulheres e também dos homens. E aí eu trago um questionamento, o que é prevenir? Será que nós estamos realmente prevenindo ou nós estamos apenas detectando o câncer de mama? Quando a gente pensa em prevenção, a gente tem um aumento muito grande da chance de cura do paciente. A campanha de Outubro Rosa é muito importante para a de Franca de Saria. É uma campanha que ajuda a divulgar, a prevenir contra o câncer de mama, através de informações, autoexame, na solidariedade também com outras mulheres que já se passaram por isso. Então a de Franca de Saria, junto com a LTV, apoiamos essa campanha de Outubro Rosa. A filosofia da Único Saúde Cista justamente está focada na prevenção. E o público feminino é um público muito foco para a gente, no Outubro Rosa mais ainda, para a gente se envolver em campanhas como essa, levando a mensagem para milhares de mulheres brasileiras em relação à necessidade da prevenção. Somos um grupo de mulheres empresárias aqui de Lauro de Freitas e estamos sempre abraçando essas causas. Por quê? Porque a gente tenta levar para a população se conscientizar e saber que é importante se cuidar, cuidar da saúde, não só cuidar da estética, mas cuidar de dentro da saúde. A CDL é sensível à necessidade, não só o Outubro Rosa, mas todas as campanhas do município de Lauro de Freitas, acho importante que todos participem, colaborem, contribuem. Você, mulher, faça sua prevenção, não só agora mês de outubro, mas o ano todo. Mulher que se ama, se cuida. E fique tranquilo porque não para por aí. O Novembro Azul vem com tudo na tela da sua LFTV, porque homem também se cuida. E chegue logo. Música 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 Música